O que poderíamos fazer para a cidade de Penha se destacar no sul do Brasil? O que poderíamos fazer? Você como prefeito, o que você pode fazer? Pegar dinheiro e gastar? Pegar dinheiro e direcionar? Ou você poderia chamar os empresários que têm condição e porte? Porte para chegar de peito aberto, não os exterior natários? E ver o que falta na cidade? O que falta para a cidade atrair turismo? O que falta? Nós que vivemos em uma cidade grande, eu vim do Rio de Janeiro e sou bem viajado, a gente vê o que o povo gosta. O que o povo gosta? Vamos imaginar que você tem um polo, polo A. Esse polo A tem certos atrativos. Não importa o que é o polo A, não importa que atrativos é. Mas vamos colocar que aquele atrativo vai precisar de mão de obra. Criou-se a mão de obra, criou-se renda, criou renda, criou orçamento, marketing. A cidade gera emprego. As pessoas na cidade aqui, no sul, estão muito reservadas. Gostam de eventos, mas meio que fechados. Isso eu já entendi. Que tipo de eventos meio fechados? Por exemplo, cavalgadas que tem aquela de laço, eles se reúnem e brincam. É uma brincadeira bacana. Eles tudo se conhecem, como se fosse um motoclube. Se reúne todo mundo, vende tudo que é lugar. Então, por que eles gostam desse tipo de situação? Primeiro que eles querem conhecer as pessoas que estão no evento, para não se dar muito com estranhos. E segurança, de você ter um lugar para parar ali, o teu filho ficar brincando, você não ficar preocupado, aquela coisa toda. Você está com aquele olho de pai, mas você sabe que o lugar é garantido a segurança. Estou assinando. Experiência. Aí você criou um polo que tem música, que tem brinquedo, que tem comida, que tem moda e artesanatos. Vamos colocar aí outros ideais. Eletrônicos e tudo mais. Um polo. Onde as pessoas, final de semana, que é uma cidade que nem pracinha tem na penha, para os pais levarem a criança. Eu comprei cavalos para que os pais pudessem trazer as crianças para andar de cavalo. Sabe o que aconteceu? Fui chamado de traficante pelo vizinho aqui. Porque eu comprei cavalo. Eles acham que o cavalo é aquele de leilão de 100 milhões. Não tem nem noção como é comprar um cavalo. Você compra um cavalo, você paga 2 mil reais no cavalo, mas 50 reais por semana. Vocês entendem? Um cavalo não é um cavalo de competição. Um cavalo não botar uma criança em cima e andar. Um cavalo que você trata bem, você dá alimentação e tudo mais. Cara, mataram uma égua minha. O outro, um velhinho lá, mexeu na corda, ela se enforcou. Todo dia eu ia 3, 4 vezes lá. Gastei um monte com o moderador orgânico com ela, porque eu peguei ela de uma situação bem delicada. Mas eu fui chamado de traficante. Eles não gostam que ver um estranho se dando bem em algumas cidades. Porém, eu sou um cara que eu cuido das pessoas. Eu ajudo as pessoas. Eu trago conforto a algumas famílias. Quantas vezes eu fiz ali rateio pra ajudar famílias, ajudar mulheres a voltar pra terra que veio pra cá com o marido e não se deram bem. Roupa, alimento. Mas ninguém precisa saber. Mas eles que descobriram que eu fazia isso e eu tava crescendo meu nome na cidade, começaram uma perseguição. Esse senhor aqui tinha uma janela dentro do meu terreno que eu já cansei, tem fotos, tem tudo. Desde daí ele falou, eu tenho vídeo, apresentei vídeo na delegacia, mas a delegacia quer que eu seja o bandido, que eu seja o traficante, que eu seja o criminoso. Eles podem cometer crime, mas eu não posso nem reagir, falar. Ou seja, mandar mensagem no meu celular e tudo mais. Mas o assunto não é esse. Podemos criar emprego pro jovem, curso profissionalizante pros jovens. Ah, tem tudo isso. Não tem a mão não, aqui nem ônibus tem. Nem ônibus tem. Aí o povo tem uma motinha pra ir trabalhar, compra na dificuldade, porque é longe, tá tudo caro. A blitz é na saída do emprego dos caras, cara. Você tem ideia. Ninguém anda errado porque quer andar errado. Ou por falta de consciência, de lembrar que tinha que pagar, porque quantas vezes a tua habilitação vence na carteira? Quantas vezes você puxa a tua habilitação pra apresentar? Eu dirigi a caminhão, andei com a minha habilitação vencida um ano e não sabia, carregando pra cima e pra baixo. Eu mesmo não sabia. Por um motivo eu olhei na carteira e fui entregar, fui dar o documento, esqueci minha identidade, fui dar a habilitação num lugar. E aí eu vi que, ih, essa tá errada. Aí fui ver que tava vencida. Aí que eu fui correr atrás da coisa. O mundo tá dinâmico. O mundo tá dinâmico. Aí você põe um prefeito numa cidade que tem mil prioridades. Uma, de seu boy. Outra, de seu boy. E outra, a de seu boy. MDB. Não votem. Não votem no MDB. Sabe por quê? Final de mandato eles tão mexendo numa rua aqui, tão cavando, tão fazendo isso e aquilo outro. Eu fiz vídeos e vídeos e vídeos. Ah, tem um plano diretor. Plano diretor, a rua principal, tem que ser principal. A rua General Santa Lídia, cavaram, abriram, fecharam, abriram, fecharam, cavaram, abriram, fecharam. Depois de fazer aquilo ali, aquela lajota, jogaram asfalto por cima. Em cima da lajota. Tanta rua precisando de botar calçamento. Um pai e um filho e mais duas pessoas quando tinha pra ajudar o cara a fazer a General Santa Lídia. Depois cavaram, botaram o canamento. Depois cavaram de novo pra outra coisa. Você tá entendendo? Isso é dinheiro, cara. Pensa só tu levantar uma parede na sua casa e daqui a pouco se quebrar pra passar uma geladeira.